Fala meus amigos do canal Deni Eletrônico, tudo bom com vocês pessoal? Bom pessoal, hoje no vídeo de hoje eu venho trazer esse pequeno circuito aqui, tá? Que eu montei, pra tá trazendo pra vocês aqui, é um sensor de luz, tá? Ficou bem legal esse sensor de luz mesmo, esse sensor de luz aqui, eu montei ele pra colocar no meu relógio. No último vídeo que eu postei agora, eu troquei a bateria do meu relógio de parede, eu tirei a pilha, botei bateria de celular, né? Então, antes eu tinha colocado 4 LEDs nele, só que ele tava funcionando na bateria direta, os LEDs do relógio. Então eu tive que modificar, porque eu queria instalar esse esquema aqui, esse circuito aqui, tá? Eu terminei aqui de elaborar ele hoje, então eu vim trazer pra vocês esse circuito aqui, ficou muito legal mesmo. Eu tô utilizando aqui, ó, uma barra de LED de 9 volts, por um exemplo, tá? Ele funciona até com lâmpada de 12 volts, no caso se você quer utilizar ele aqui em uma lâmpada de 12 volts, uma fonte, né, também de 12 volts, pra ligar aí no seu ambiente, quando ficar noite, a lâmpada vai ligar automático, tá? Mas só que eu quero utilizar ele pra 3.7 volts, que é a bateria do celular, que é pra acender o LED lá de dentro do relógio. Quando tiver na sala assistindo algum filme, que eu apagar a luz do ambiente, vai acender o LED do relógio, tá ok? Então, eu montei esse circuito aqui com o MOSFET, tá? É um MOSFET IRF-B3306, mas pode utilizar também o IRF-540, IRF-740, o IRF-Z44N, tá? Você pode usar pra fazer esse sensor de luz aqui. Eu vou fazer um teste aqui rapidinho, vou colocar a tampa da caneta aqui em cima do LDR, e você vai ver que o LED aqui vai acender, ó. Veja aí, como o LED acendeu, ó. Vou tirar a tampa da caneta, o LED vai apagar, ó. Apagou, tá? Vou colocar de novo, ó. Acendeu. Vou tirar, ó. Pode ser até com o dedo, ó. Vou colocar, ó. Tirar o dedo. Colocar. Tirar o dedo. Viu? A barrinha de LED de 9 volts. Tá aqui, eu tô alimentando ele com 9 volts, ó. Veja a fonte aí, ó. 9 volts, tá? Dá pra você ver aí. 9.1 volts. Pode utilizar também até uma fonte aí de 12 volts com um LED de 12 volts. É porque esse meu LED aqui suporta até 9 volts, tá? Tem aqui o resistor de proteção. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como foi que eu fiz, ó. Como foi que eu fiz, tá? Aqui, ó. Esse aqui é o IRF-3306. Pino 1 aqui, ó. É o G. O pino 2 é o D. O pino 3 é o S, tá? Então, é o gate, o dreno e o source. Aqui, no pino 1, ó. Tá soldado uma perna do resistor de 100K, ó. A outra perna dele tá ligada na perna do resistor aqui de 80R. E a entrada de 9 volts aqui, ó. O positivo. Bem aqui, ó. Tá? Aí, aqui o meu LED, tá? O meu LED aqui, o positivo dele tá aqui. Pegando na outra perninha do resistor de 80R. O dreno aqui, ó. O dreno é o GND, tá? Passa aqui, ó. Passa por cima do LDR e pega aqui na perninha aqui do LED, tá? E o GND da fonte também vem aqui, ó. E pega no dreno, tá? O GND da fonte aqui no dreno. Simples mesmo ficou aqui esse circuito. Se você fizer dessa forma aí, o seu vai dar certinho. Agora, eu vou trocar aqui. Eu vou trocar aqui rapidinho. No caso, você queira utilizar aí em LEDs de 2 volts, por exemplo. Vou pegar aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Tem um LED aqui de 2 volts, né? Esse aqui é de 1 volt. 1 volt. Que é o vermelho. Não me falha a memória. O vermelho é 1.8 volts. Também aqui o verde também é 1.8, tá? Qualquer coisa, depois eu pego a tabela ali das voltagens do LED, tá certo? Agora eu quero trocar aqui o LED de 9 volts. Quero utilizar LEDs aí de 1.8 volts. 2 volts, né? Vamos chamar aí esses LEDs. A mesma forma. A única coisa que eu vou mudar aqui é a alimentação, ó. Mas o esquema é o mesmo. Só vou mudar a alimentação aqui. Por exemplo, eu quero ligar aí o meu LED de 2 volts, né? Então eu vou colocar ele aqui na... Já tá até acendendo o LED aí, ó. Por causa do escuro aqui da minha mão. Eu vou baixar aqui a tensão. Pra 3.7, uma bateria que eu queira utilizar aí de 3.7, tá? Vou baixando aqui. Pronto. 3.7 vai ficar aqui. Veja que o LED de 9 já não acende mais, ó. Olha aí, ó. Deixa eu tirar ele daqui. Colocar bem aqui no canto o LED de 9. E eu vou colocar aqui o meu LED aí de... De 1.8 volts. Tá com resistor já aqui, tá? Não tem problema. Já vai proteger aí o nosso LED. Pronto. Vou colocar aqui. Olha aí, viu como já acendeu? Vou retirar, colocar, ó. Basta só você baixar a tensão, tá? Se for utilizar um LED aí de 9 volts, a alimentação aí é 9 volts. Se for utilizar uma lâmpada de 12 volts, a alimentação é 12 volts. Vai utilizar uma bateria aí de 3.7, pra esses LEDs aqui, você pode colocar sem medo, tá? Deixa eu ver aqui o... Se eu coloquei a polaridade certa. Aqui o negativo. Pra acender os dois LEDs aqui. Deixa eu abrir aqui a perninha dele. Pronto. Olha aí, o LED verde e o LED vermelho acendendo, tá? Com a sensibilidade da luz, ó. Ó. Eu vou desligar a luz do ambiente aqui, pra vocês verem como é que fica. Viu aí? Ligar a luz do ambiente. Então, pessoal, eu gostei desse sensor de luz aqui, porque só com a luz do meu ambiente aqui, ele está apagado. Aí vai ficar essa função trabalhando lá no relógio, tá? Eu vou montar no relógio, do jeito que ele está montado aqui na protoboard, só é tirar, ligar os positivos aqui de entrada na bateria e o negativo de entrada na bateria. É só isso. E o positivo aqui de alimentação do LED, tá? Positivo do LED e o negativo do LED. Se você montar da forma que eu ensinei aqui, o seu também vai dar certinho, tá? Gostei muito aqui desse sensor de luz. Ficou bem sensível mesmo, ó. Ó. Só na luz do meu ambiente, ele está aceso, tá? Com o IRF 3306, tá? Se você gostou aí desse vídeo, ó. Dessa dica, tá? O sensor de luz. Eu posso... Você pode até deixar nos comentários aí. Dei me monta aí pra ficar na residência, pra quando escurecer, acender aí a minha lâmpada sozinha. No caso aí, tem de 110 volts, né? 220, mas se quiser fazer também aqui de 12 volts, também tem LEDs aí de 12 volts, tá? Por exemplo, esse LED aqui, ele é bem forte com 12 volts. Ele já vem com dissipador de calor, mas tem outros LEDs aí também, tá? Esse aqui é pro meu relógio. Então, até o próximo vídeo aí, valeu. Um abraço pra vocês aí, pessoal. E aí E aí E aí E aí